Estamos de volta com o JR23, pra você que nos acompanha, tá na boca do povo, tá na palma da mão. E você que tá aí na sua casa e já tomou a vacina contra a gripe, ainda não? A vacinação foi prorrogada mais uma vez. Dá tempo de você procurar a unidade básica de saúde mais próxima da sua casa e se proteger e proteger quem você ama da sua família. A campanha, ela foi prorrogada não só em Franca, mas também em todo o estado de São Paulo. Os últimos dados divulgados pela Prefeitura, através da Secretaria de Saúde, dão conta que a campanha contra a influenza foi prorrogada até o dia 31 deste mês, seguindo, inclusive, uma recomendação do governo do estado de São Paulo. Segundo a Vigilância Epidemiológica, até o momento foram imunizadas 67.577 pessoas. A dose está disponível em todas as UBSs que atuam de segunda a sexta-feira, das 8 às 19 horas, para pessoas com idade a partir de seis meses. Para tomar a vacina, basta apresentar a carteira de vacinação e um documento de identidade. A expectativa é aumentar a taxa de vacinação, principalmente para o público com maior risco para a doença. Ainda de acordo com a Vigilância Epidemiológica, a vacina influenza pode ser aplicada no mesmo dia que outras vacinas, como as da Covid e também com medicamentos. A orientação é que se a pessoa estiver gripada, apresente febre ou outras doenças agudas, entre outras, deve aguardar antes de tomar a vacina. Essa é a única contraindicação. Eu já tomei, inclusive, a vacina contra a gripe, tomo todos os anos, fico aguardando aí a liberação para o público geral e a gente, é claro, acaba se protegendo. É muito bom você também se proteger.